Estados Unidos e outros países começam a responsabilizar influenciadores digitais do mercado financeiro pelos seus conteúdos patrocinados. Entenda, agora no Cashless. Agora a gente está vendo aqui no Brasil, porque a Selic aumentou bastante, em tese o que pegaria mais agora, por exemplo, seria investimento de renda fixa, tesouro direto. E o que você vê, na verdade, é alguma desconexão com isso em relação aos influenciadores, que eles continuam falando sobre renda variável e, em particular, sobre cripto. Então é engraçado você ver que existe uma temática preferencial também dos influenciadores e essa temática preferencial chama a atenção dos reguladores e estão estimulando legislações. Não é só sobre cripto. Acho que cripto talvez seja o que chamou mais atenção no curto prazo por conta da oscilação e talvez a gente está chegando no fim do inverno cripto, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Mas em termos de regulação, você vê, por exemplo, Singapura proibiu publicidade. Então você tem cenários relevantes que aconteceram no último tempo em termos de evolução legislativa. Mas o básico que tem acontecido, eu acho que ele se divide em dois. Tem um lado em relação à transparência das informações, um pouco o que você disse, pra ele verificar, transmitir pra quem está ouvindo aquela informação o grau de eventual conflito que pode ter naquela transferência de informações. E tem um outro lado que também é interessante, que é o seguinte, né? A profissão de consultor financeiro é uma profissão regulada. Então você tem que ver se, e particularmente o que se viu na grande maioria dos lugares, é que os influencers não têm esse registro, não têm essa licença específica que é necessária pra ser um consultor financeiro. A parte do que você vê hoje em dia é uma certa tentativa de você começar a quebrar um pouco esses perfis de obrigação, né? Começar a dar, inclusive, treinamento pros influencers pra saber o que eles podem divulgar de informação que não constitua um conselho. Então você tem vários lados dessa história, né? Você tem um lado que tá focado em você conseguir dar mais transparência, qual o perfil da informação que você precisa divulgar pro consumidor quando você tá dando um conselho e você também tem que separar um pouco o joio do trigo, né? O que de fato constitui um conselho e o que não constitui esse conselho. Então a gente tá vendo isso, por exemplo, a Índia tá muito, agora tem uma expectativa de legislação muito indo nessa direção, né? Pra ir além do que é o conteúdo patrocinado, né? Porque talvez os casos que você mencionou lá de fora, daqui em Kardashian, né? Agora do Tom Brady ou de qualquer outra grande celebridade que de alguma maneira promovem ou promoveram criptomoedas, mas mais do que isso é você começar a ver qual é o limite do que alguém que tá envolvido com não só criptomoedas, mas qualquer perfil de investimento pode passar de informação sem ser um conselho. Porque se ficar constituído que é um conselho, aí você vai necessariamente entrar numa regulação e não importa qual é a mídia que você vai tá promovendo essa informação. Se é uma mídia presencial, se você tá fazendo essa informação, transmitindo essa informação de maneira presencial ou se você tá colocando ela dentro de uma mídia social. O fato concreto é que pra você dar conselho, você precisa ter um registro, tem provas a serem feitas, tem regulações que tratam do que você pode e o que você não pode fazer e consequências pra eventuais problemas que você possa ter causado caso o conselho teu esteja fora daquele perfil de regulação. Então, na prática, você tá vendo não só uma ideia de transparência de informação, mas também de delimitação do perfil da informação que você pode dar pra você não incorrer numa violação funcional de você não ter o registro específico pra ser um consultor de investimento. É, e no final das contas, a CVM tá fazendo isso, né, ali junto com a Ambima, tá existindo uma preocupação de garantir que as pessoas possam continuar tendo esse acesso fácil à informação, mas que ele não seja prejudicial, né, pro investidor. Então, no final das contas, a gente vai ter que ver como que a CVM vai avançar com isso, ainda vai passar por audiência pública, não tá certo todas as regras possíveis, a CVM não sabe ainda qual vai ser certinho, o delimitador, mas isso vai acontecer pras pessoas que consomem conteúdo sobre investimento no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, ficarem mais protegidas e a gente vai acompanhar. Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Fica aqui, gente. Valeu!